Olá, salve, salve! Segunda-feira, final de tarde, começamos mais uma edição do Estação Cultura. Você nos acompanha através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação e nós falamos sobre o espetáculo teatral Caim. Também converso com a diretora da Cinemateca, Paula Amorim, que está com muitas novidades, daqui a pouquinho a gente tem várias delas por aqui. E ainda temos a música dos 50 Tons de Pretas. E começamos o programa de hoje falando do espetáculo Caim, que será apresentado no palco do Teatro Sesc, aqui em Porto Alegre, no próximo sábado. O monólogo, baseado no último romance de José Saramago, é interpretado pelo autor Henri Pagnocelli, que fala agora conosco. Henri, olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Domício. Boa tarde para todo mundo da TVE aí. Prazer falar com vocês. Satisfação nossa. Vamos falar um pouco desse espetáculo que tem um significado bem interessante para ti, importante para ti, né? 50 anos de carreira, José Saramago, no momento que se pensava no centenário José Saramago. Então, conta um pouquinho para nós o que o pessoal vai assistir no palco aqui do Sesc, no espetáculo, no monólogo Caim. É uma feliz coincidência, né? O meu cinquentenário da minha profissão, como ator, e o centenário do Saramago, que hoje, esse ano, estaria fazendo 100 anos. Estaria com 100 anos esse ano. E é uma alegria muito grande que nós fizemos já esse espetáculo, o ano passado, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Depois fizemos dezembro e janeiro no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Fizemos algumas cidades do interior de São Paulo. E agora estamos começando uma excursão pelo Rio Grande do Sul. E ontem, hoje é segunda-feira, né? Ontem foi uma maravilha, foi em Passo Fundo. Foi um furor, assim, a casa cheia. Carazinho também foi super legal. E amanhã fazemos aqui em Ijuí. E sábado em Porto Alegre, no teatro Alberto Benz. E essa peça é uma adaptação do último romance do Saramago. O Saramago, para quem não sabe, é o único autor de língua portuguesa a ganhar um prêmio imóvel. Então, dispensa a apresentação. Então, a ideia dele, os pensamentos dele, o que ele tem a dizer, é muito importante. E o mais legal, que eu digo sempre, é que é uma ótima oportunidade para você ouvir Saramago. Porque ele não escreveu para teatro. Então, quando você lê o romance, você lê e vai fazendo o seu filminho na cabeça, né? Agora, você ouvir as palavras de Saramago tem uma força extraordinária. E eu posso dizer, afirmar isso, do alto dos 50 anos de teatro que já fiz, Shakespeare, o Nelson Rodrigues, etc., que Saramago, ouvido, tem uma força tripla do que você lê. Então, esse romance é espetacular. E foi uma adaptação muito feliz, muito maravilhosa, da Tereza Frota, que é uma autora super premiada, tem duas indicações ao M e tal. Maravilhosa. E ela adaptou esse romance para um monólogo. Então, é Caim contando a história de alguns. O Saramago faz o Caim, depois de expulsar, né? Ele matar Abel, né? Caim matou Abel. Deus condena ele a viver errante pelo mundo. E aí ele vai percorrer alguns episódios do Gênesis de forma desordenada, cronologicamente. E aí vem a visão crítica de Saramago sobre tudo o que a gente viu. Então, é uma aula de como você rever tudo o que fez. Crítica, mas ao mesmo tempo com humor ácido, né? Assim como o Saramago também, né? Ele tem um humor muito irônico, né? Muito gostoso, muito irônico, muito inteligente do Saramago. Então, é um prazer. Então, é uma hora e dez de espetáculo. Eu sozinho em cena, uma luz extraordinária da Fernanda Montovani, que foi indicada ao prêmio Shell agora esse ano, com essa luz. Então, é um espetáculo muito bonito também. E muito interessante, muito engraçado. As pessoas ficam presas do início ao fim. É uma atorada, né? Porque fazer uma hora e dez, eu sozinho falando o tempo inteiro, é uma atorada. Eu saio exausta, mas é um prazer incrível. E apesar de você estar sozinho em palco, não é um espetáculo de um único personagem, né? Você tem que fazer outros personagens também, né? Sabe que outro dia me perguntaram isso? E eu fui até contar, estava andando no Calçadão, no Rio de Janeiro, eu fiquei contando quantos personagens que eu fazia. Eu perdi a conta quando chegaram, chegou lá nos 30, 30 e poucos. Eu não sei quantos. São muitos, muitos personagens. Que eu vou passando, estou contando os episódios e falando, os diálogos e tal. Então, eu faço, sabe, dezenas de personagens. É uma delícia, é uma delícia. Estou me divertindo e estou tendo um prazer enorme de levar essa ideia, esse pensamento do Saramago para o mundo, né? Porque a gente deve levar em Portugal também, agora a partir do segundo semestre e o ano que vem também levar em algumas cidades de Portugal, com certeza. Bom, excelente. Então, o espetáculo aí, como tu bem colocaste aí, que a palavra é a grande protagonista, de uma certa forma, né? Exatamente. Caim de José Saramago, aqui em Porto Alegre, no sábado, no Teatro do Sesc, ali na Alberto Bins 665. Henrique, obrigado pela tua participação e um sucesso para ti nessa turnê aqui pelo Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo e até a próxima, certo? Um grande abraço. Até a próxima, muito obrigado. E o Estação Cultura segue agora com a primeira participação musical da Grazi Pires, também da DGN Arruê e do Gustavo Nunes da 50 Tons de Pretas, a banda que está iniciando na próxima quinta-feira uma série de shows pelo Estado aqui do Rio Grande do Sul e na sequência a gente fala sobre isso porque a gente ouve música agora. Hoje ninguém me tira daqui Hoje ninguém me faz descumprir Aquela promessa de ser feliz Hoje ninguém vai me aborrecer Hoje eu vou até amanhecer Naquele balanço que você quis E dança comigo Vem que eu te ensino A me namorar E dança Comigo Vem que eu te ensino Você vai gostar Pode chamar que hoje eu não vou 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 Hoje ninguém me tira daqui Hoje ninguém me faz descumprir Aquela promessa de ser feliz Hoje ninguém vai me aborrecer Hoje eu vou até amanhecer Naquele balanço que você quis E dança comigo Vem que eu te ensino A me namorar E dança Comigo Vem que eu te ensino Você vai gostar Pode chamar que hoje eu não vou 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 Daqui a pouco tem mais música com as 50 Tons de Pretas, banda com quem a gente conversa na sequência para falar sobre uma série de shows que o grupo faz com entrada franca por todo o Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente fala, porque agora eu converso com a Mônica Kennetis, diretora da Cinemateca Paula Amorim, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, que na próxima quarta-feira reabre ao público depois de um período de obras. A sala Paula Amorim, ali no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana e o filme escolhido para a ocasião é o longa gaúcho, a primeira morte de Joana, ainda inédito nos cinemas. Mônica, conta para nós uma série de novidades, começando com essa reforma, devolvendo a sala ao contato ao público, o público já há bastante tempo esperando para essa sala de volta e voltando com tudo, né? Isso, Domício. Boa tarde. Bom, boa tarde para ti e para todo mundo. A sala Paula Amorim ficou quatro meses em reformas e ela estava precisando de muitas melhorias, tinha que melhorar o ar-condicionado, som, projeção. Então, tudo isso foi feito agora, né? A gente trocou toda a parte de carpetes também, então, a sala está praticamente novinha, né? A tela nova também e é muito bom, assim, poder receber o público de volta também, os realizadores, né? Principalmente os realizadores gaúchos, com o espaço agora mais qualificado, um espaço maior. A sala tem 146 lugares. Então, vai ser muito bom a gente poder voltar à ativa e com a nossa, que é essa, que é a sala principal ali da Cinemateca Paula Amorim. Muito importante, assim, dizer, né? Que a Cinemateca Paula Amorim é uma instituição vinculada ao Instituto Estadual de Cinema, né? O IECINE, então, é praticamente o espaço de exibição do IECINE. Que está de diretora nova agora, né? É, que a Sofia Ferreira agora é a nova diretora do IECINE, então, a gente já está com vários planos aí. E, assim, ó, para mim é fundamental dizer que essa reforma foi feita graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e teve patrocinadores fundamentais, assim, que é a Gerdau, a Icatu Seguros, a Rio Grande Seguros, o Banrisul e a Vero, que foram as empresas que nos apoiaram para poder fazer todas essas reformas necessárias. Bom, e o espaço como a Cinemateca, né, que reúne três salas de cinema, tem uma importância fundamental dentro da cultura do Rio Grande do Sul, principalmente com relação à Porto Alegre, pelo que ela exibe e a formação do público que acaba frequentando ali, né, Mônica? Sim, exatamente. A gente tem essa preocupação de oferecer um cinema que não é aquele cinema comercial, né? Não é aquele cinema de shopping, aqueles filmes blockbusters. A nossa ideia é sempre abrir espaço para o cinema de arte, para o cinema que propõe alguma reflexão para as pessoas, enfim, que acrescente algo, né, no dia a dia. E, claro, abrir espaço também aqui para todas as produções gaúchas. A gente está sempre de braços abertos ali, sempre procurando espaços e recebendo as estreias de filmes gaúchos também. Porque eu acho que o cinema, ele é superimportante, assim, como um passo na educação, sabe? O cinema pode ajudar muito na educação. Eu acho que o cinema te abre muitas janelas para o mundo, para entender outras culturas, para entender os problemas do cotidiano. Então, eu acho que o nosso espaço ali é fundamental, né, para isso. E outro detalhe, né, a gente tem um ingresso muito barato. A gente tem um ingresso hoje de R$ 14,00, aí tem meia entrada também. Quem é cliente do Banrisul paga meia entrada, estudante, idoso. Então, assim, é muito acessível, sabe? Então, a gente só quer que as pessoas vão ao cinema mesmo, desfrutem da programação e, enfim, e saiam do cinema com algo a mais para as suas vidas, para refletir. Não só gastem duas horas, uma hora e pouco ali dentro, de passar tempo, mas que saiam com algo para continuar refletindo ou pensando sobre. Falando justamente sobre a programação, programação que começa mais antes, que tem a sua reabertura no Dia Internacional da Mulher. Então, já tem um filme pensado justamente com esse recorte. E logo em seguida, na quinta-feira, começa a sua programação. Então, vamos fazer esses dois pontos aí, Mônica. Então, na quarta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Cultura construiu toda uma programação em torno da mulher. E aí a gente convidou a Okna Produções, que é a produtora do filme A Primeira Morte de Joana, que é um filme que ainda está inédito nos cinemas. E é um filme dirigido por uma diretora, mulher, gaúcha, Cristiane Oliveira. É um elenco fundamentalmente feminino. Quase todo o elenco é formado por mulheres. É a história de uma adolescente que vai, enfim, enfrentando seus dilemas e descobrindo algumas coisas sobre a sua vida. A Okna é uma produtora quase exclusivamente feminina. Então, assim, a gente reuniu vários assuntos em torno da mulher para fazer essa abertura da sala, essa pré-estreia. Depois do filme, na quarta-feira, a Letéia vai estar com a gente, que é a produtora do filme, vai estar uma das atrizes, vai estar alguém da equipe técnica também para fazer um bate-papo depois. A Letéia, que é a pessoa que comanda a Okna como um todo. Isso, a Letéia Selonk, que é a produtora responsável pela Okna. E aí, depois do filme, a gente vai ter um bate-papo também sobre o filme. Então, é isso. A gente está comemorando o Dia da Mulher, reabrindo a sala. E já posso falar da programação a partir de quinta? Já posso falar da programação. E aí, a partir de quinta, a sala... Primeiríssima mão. A sala, enfim, abre ao público com seus horários normais. E aí, a gente tem uma estreia muito exclusiva, que a gente batalhou bastante, que é o filme Belchior, Apenas Um Coração Selvagem, que é uma produção que foi feita para a televisão e a gente agora vai conseguir exibir aqui no cinema. É um documentário do Camilo Cavalcante, da Natália Dias. Eles foram muito legais, a gente conversou bastante. Eles ficaram muito felizes de poder colocar o filme aqui em Porto Alegre, em cartaz. Porque, enfim, o Belchior era um artista muito querido aqui pelo público de Porto Alegre. Teve toda a comoção em torno da morte dele, que aconteceu aqui em Santa Cruz do Sul. Então, gente, é um filme muito bacana para ser visto no cinema. O Domício acabou de me contar que já viu o filme. São imagens de arquivo incríveis. Ele cantando todas as músicas. Então, gente, vai ser muito legal de ver esse filme na tela grande. Além do filme do Belchior, a gente entra no circuito também nacional de lançamento do A Porta ao Lado, que é o filme novo da Júlia Murat, e que vai ser lançado em alguns outros cinemas também. A gente vai estar dentro desse circuito. Enfim, acho... Excelente, Mônica. Então, o pessoal vai acompanhar pelas redes, para saber toda a programação. E o mais importante, não perder essa reabertura com a pré-estreia da primeira morte de Joana, na quarta-feira, às 19h, seguido de debate com essas mulheres poderosas dentro da cadeia produtiva do cinema, que estarão falando ali na sequência. E aí, a sala reaberta e a programação recomeça na quinta-feira. Tá, só é importante lembrar, gente, o seguinte. Essa sessão de quarta-feira, ela é uma sessão que vai ter muitos convidados, então, a gente vai distribuir ingressos ali uma hora antes, podem procurar na bilheteria. Então, a sessão vai ser aberta ao público, mas a gente já vai ter alguns convidados também. Então, assim, não é... E se antecipem, porque vai de acordo com a alimentação da sala. A sala tem 140 lugares, então, não sei se a gente vai conseguir receber todo mundo. Mas, cheguem lá e a gente... Tenta acomodar do jeito que dá. Dá um jeito. Mônica, obrigado e parabéns pela administração da sala, pela coordenação da Cinemateca. E até a próxima, certo? Até a próxima, obrigada. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com as 50 Tons de Pretas e eu também converso com elas e a gente já está voltando, é rapidinho. Fica aí. Preta, olha onde você chegou Preta, olha onde você tem mais música com as 50 Tons de Pretas. Preta, buscou na tua ancestralidade a mais pura das verdades pra se reconstruir. Preta, preta, olha onde você tem mais música com as 50 Tons de Pretas. Preta, na tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, na tua voz os sons Na tua pele os tons De uma nação E solta esse cabelo black e vai onde quiser Respeite a minha herança, sou guerreira, sou mulher Serre do meu sorriso, serre do meu cabelo Somos 50 tons de um povo brasileiro Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, olha onde você chegou Pois um dia acreditou que a vida ia sorrir pra ti Preta, quantas vezes em transição Os olhares de negação Da tua cor, da tua raça, da tua voz Mas preta, agora chegou tua vez A história que você fez Entre lágrimas, lutas, turbantes e anéis Preta, busca na tua ancestralidade A mais pura das verdades Pra se reconstruir Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação Os 50 tons de pretas Começa na quinta-feira Um giro pelo estado Para apresentar o show Tira o teu racismo do caminho Estamos recebendo no Estação Cultura De hoje a Grazi e a Dejane Que são as idealizadoras do grupo Instrumentistas, cantoras E também o Gustavo Nunes Que está no violão hoje Gurias, vamos falar um pouco Dessa tour que vai começar E essa tour 0800 Como é que funciona isso? Tudo bem? Tudo É verdade 0800 Free total A gente começa então A turnê Tira o teu racismo do caminho 2023 Pelo Agulha em Porto Alegre Na quinta-feira Depois a gente passa Dia 13 de abril Por Pelotas E dia 24 A gente chega em Rio Grande Abril Depois mais pra frente A gente divulga novas datas E a ideia é passar pelo estado todo Isso aí? Como é que funciona? Olha, seria lindo Maravilhoso Passar pelo estado todo A gente vai ver como é que funciona Na verdade A gente fez uma turnê em 2018 Com a Mais Pura Verdade A gente foi por 13 cidades no sul Vamos ver se a gente consegue Bater esse número dessa vez Já começa passando por Porto Alegre E indo a duas cidades Que tem características Muito peculiares São dois polos Da música negra E da cultura negra No Rio Grande do Sul Isso é proposital Você já começar Trilhando esse caminho Por esses passos aí? Sim, totalmente proposital Esse show também faz parte De um edital Que a gente ganhou Do Fundo de Apoio à Cultura Do Pro Cultura E a gente escreveu o edital Exatamente dentro dessa perspectiva De ir para cidades Onde a negritude Possa se aquilombar Vai ser a nossa estreia também Em Pelotas e Rio Grande Então a gente queria muito Que fossem cidades Para nos fortalecer mesmo Nesse retorno Pós-pandemia Turnê voltando Toda aquela história E estar junto com os nossos E além Aqui em Porto Alegre A gente tem as participações Especiais também E lá em Pelotas Rio Grande também A gente vai convidar Os artistas E os coletivos Para estar com a gente No show Então vai ser bem especial Então partindo dessa ideia De aquilombamento Vamos começar por Porto Alegre Quem vocês trazem Para esse palco Para essa ideia De troca Acolhimento Fortalecimento Além da galera Que vocês já esperam Que com certeza Vai estar lá na plateia Primeiramente A gente vai estar Acompanhada da nossa banda Do Gustavo Do Vlad Da Alexandra Do Xande Do João Costa Depois a gente tem Os nossos convidados As nossas convidadas É um show Que a gente celebração A Mulher Preta também Que é um dia especial Uma data especial Para nós Que a gente comemora O aniversário da banda E também A questão do Dia da Mulher Então a gente vai trazer Cantoras Que a gente se identifica muito Que a gente tem Maior honra A gente estar com elas No palco Que é a Mariette Fialho E a Glau Barros Que são cantoras Que a gente ama E é super fã também E a gente está super feliz Estão com um projeto Muito massa Que vai excursionar Também pelo Estado Também Mas isso é outra história Mas enfim E esse é o show Tira o teu racismo no caminho Um show Que a gente É um show Muito forte Assim Emocionante Que a gente traz Dados reais Assim Acerca Do racismo Da população negra Da mulher preta Enfim Mas Como a gente sempre diz É um show Acima de tudo De celebração A nossa ancestralidade E Pelotas Já tem Dá para adiantar Quem vai estar por lá Pelotas Rio Grande Pelotas A gente tem Por enquanto confirmado Então Daniel Amaro Da companhia de dança E que vai representar A Yansan No palco Aqui em Porto Alegre A gente tem a Perla Santos E lá em Pelotas Daniel Amaro Então representando E aí Tem as meninas Que vão tocar DJs Surpresas E mais surpresas Vou acompanhando o pessoal Pelas redes sociais Aí vão Se orientando Lembrando que Tipo Essa ideia De estar Falando em resistência Usando o dia Da mulher também Que é um dia de luta Um dia de comemoração Também um dia de resistência E todas essas questões É porque também Se pode resistir Com música Com cultura Com dança Com arte E a gente pode Às vezes parece Sempre celebração Mas também Luta também A partir disso tudo Então tire o teu racismo Do caminho Quinta-feira Às 20 horas No espaço Agulha Ali na Conselheiro Camargo Número 300 Detalhe para o ingresso Entrada franca Então Te organiza Procura As meninas Também O grupo Pelas redes sociais 50 tons de preta E pega a agenda Completa também E te organiza direitinho Em todos os eventos Que o pessoal está fazendo A gente vai fazer o seguinte A gente vai encerrar O Estação Cultura Desta segunda-feira Com mais música Nos 50 tons de preta E a gente volta Com mais arte Informação Diversidade Música E uma série de coisas Semana recém Está começando A gente também tem A nossa representação Hoje ainda Às 10h30 da noite Aqui pela TVE E se tu não pegou Nem nas 6h da tarde Nem às 10h30 Aí tu acessa O nosso canal No Youtube E pode rever Este programa E outros programas Aqui da TVE Certo? Obrigado gurias Obrigado gurinho Até a próxima E por favor Um pouco mais de música Que o Estação Cultura De hoje Certo? Ele achou estranho Um cartão no meu nome Ele estranhou O meu limite bancário Ele se assustou Sem aliança no texto Se eu me branco sozinha Não vem dar uma de otário Ele se secou De seus amigos do bem Chamou a polícia Pra trancar minha grana Mas só sabe ele Inocente meu bem Melarina fervendo Também pode ser bacana Tira o teu assismo Do caminho Que eu quero passar Abre alas Fecha o bico Pra me escutar Segue a mama Aqui que eu vou te ensinar Aqui quem manda É as guris Ninguém vai Tira o teu racismo Do caminho Que eu quero passar Abre alas Fecha o bico Pra me escutar Segue a mama Aqui que eu vou te ensinar Aqui quem manda É as guris Ninguém vai Então vem Tira o teu racismo Do caminho Que eu quero passar Então vem Abre alas Fecha o bico Pra me escutar Então vem Segue a mama Aqui pra eu poder te ensinar Aqui quem manda é as gurias E ninguém vai nos parar Então vem, tira o teu racismo Do caminho que eu quero passar Então vem, abre alas Fecha o pico pra me escutar Então vem Segue a mama aqui pra eu poder te ensinar Aqui quem manda é as gurias E ninguém vai nos parar Ele achou estranho um cartão no meu nome Ele estranhou o meu limite bancário Ele se assustou sem aliança no dedo Se eu me banco sozinha Não vem dar uma de otário Ele se secou de seus amigos do bem Chamou a polícia pra trancar minha grana Mas qual sabe ele, inocente meu bem Melanina fervendo também pode ser bacana Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar Abri alas, fecha o pico pra me escutar Segue a mama aqui que eu vou te ensinar Aqui quem manda é as gurias e ninguém vai Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar Abri alas, fecha o pico pra me escutar Segue a mama aqui que eu vou te ensinar Aqui quem manda é as gurias e ninguém vai Então... Tira o seu racismo do caminho que eu vou te ensinar